A melhor banda da noite, hein? Era pra gritar? Ui! Motherfucker Music! A melhor banda da noite, hein? Não é? O Funko está tocando, meu pai! A gente precisa fazer um pote d'or, eu gosterei! Gosterei! Vai, bravo! Gosterei! Vai, bravo! Gosterei! 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 E aí Gosterei! iva! Gosterei! 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 E aí Música 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 Música